Em Eclesiastes 3, 1 ao 8, a Palavra de Deus diz que há tempo para tudo. E eu tive sumido por quase um ano aí, fora aqui no YouTube, que eu não gravei vídeo, porque eu tirei um tempo para mim também, um tempo para mim refletir, um tempo para mim pensar, passei por alguns problemas e eu tive que me readaptar novamente, pensar no que fazer, me fortalecer, um tempo para mim silenciar, que eu descobri que o silêncio também é sabedoria, não só falar, mas saber se calar também é ser sábado. Então eu tive sumido aqui do YouTube, sem gravar vídeo, sem mostrar nada, exatamente para eu poder colocar a cabeça no lugar, para eu poder pensar, para eu poder estudar, estudei, fiz alguns cursos e estou voltando agora um pouco mais fortalecido mentalmente. Mudei muito os meus pensamentos em relação a várias coisas, hoje sou uma nova pessoa que tem outros pensamentos, que há cerca de um ano atrás eu já estava mudando, mas conforme os problemas vão aparecendo, a gente é forçado a se adaptar e se fortalecer mais e mudar muito mais rápido. Então tive quase um ano aí sumido, exatamente para eu poder me fortalecer. E aonde eu fui buscar esse fortalecimento mental, esse fortalecimento espiritual, eu fui buscar na Palavra de Deus, na Bíblia, em Deus, nele próprio. Ele é o único que me sustenta há 23 anos. Juntamente, lógico, com a minha família, com os meus amigos, que me ajudam bastante, Deus sempre esteve comigo e Ele nunca me abandonou. E eu sempre, nesses, não vou dizer 23 anos, mas eu vou colocar aí uns 20 anos, eu venho sempre orando, conversando com Ele. E desse um ano para cá, eu me fortaleci mais ainda a minha intimidade com Ele, buscando sempre Ele, lendo a Palavra dEle na Bíblia, buscando mais conhecimento, mais sabedoria, exatamente na Palavra dEle, que é estar na Bíblia. Como que eu fiz isso? Há um tempo atrás, eu vi uns vídeos motivacionais e muitos deles são das pessoas malhando, fazendo atividade física, malhando o seu corpo exatamente para fortalecer os seus músculos, para poder fazer algum esporte, ser bem desenvolvido no seu esporte. Como o meu corpo não dá para malhar, eu fui em busca de malhar a minha mente, de fortalecer a minha mente e o meu espírito. Manter a mente e o espírito saudável é muito importante também. Exatamente para quando aparecerem as dificuldades, a gente está preparado espiritualmente e mentalmente para lidar com esses problemas. A gente saber respirar fundo, contar até 10 e analisar o problema e procurar uma solução para esse problema. O mais importante que eu aprendi nesse tempo é que a gente tem que saber se autocontrolar, saber controlar os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, exatamente para não fazer nada por impulso e acabar fazendo algo errado. Como malhar o cérebro? Como fortalecer o espírito? Como ter autocontrole de si mesmo? Como controlar o sentimento? Tem duas maneiras. Uma eu já falei para vocês. Você já vem se preparando sem nenhum problema, quando você está naquele mar de calmaria, você vem buscando esse contato com Deus, em oração, lendo a palavra dEle, você já vem se auto-fortalecendo espiritualmente e mentalmente. Esse é um jeito de quando vir o problema, você já está preparado para poder tomar a melhor decisão possível. O outro jeito é quando acontece o problema. Quando acontece o problema, muitos de nós voltamos para Deus. mas nós não podemos só buscar a Deus quando estamos com o problema. A gente tem que buscar a Deus quando a gente também está em calmaria, quando nada está acontecendo, a gente ir conversar com Ele, buscar a palavra dEle, ver a Bíblia. Então, a segunda opção é você buscar a Deus quando você está com o seu problema, quando está acontecendo ali. só que para você fazer isso no meio do turbilhão, quando está acontecendo um problema, é muito mais difícil. É muito mais complicado. Você acaba sofrendo. Não que você não sofra quando você já está fortalecido. Você sofre, mas você sofre menos. Então, assim, quando você está no problema, você busca a Deus, você vai ser fortalecido. Mas você tem que estar em constâncias, todos os dias orando, todos os dias lendo a palavra. Em Mateus 4, 4, diz assim, Mas ele disse em resposta, está escrito, o homem tem de viver não somente de pão, mas de cada pronunciação procedente da boca de Jeová. Então, aqui ele está dizendo que o corpo não vive só de pão, mas a mente e o espírito tem que viver da palavra, tem que se alimentar da palavra. Exatamente para se fortalecer. Quando acontecerem problemas eventuais, qualquer que forem, a gente está preparado, a gente está fortalecido em espírito. Então, assim, eu estou fazendo esse vídeo hoje para dizer que eu estou voltando aos poucos com o meu canal, com os vídeos do meu canal. Eu só parei, eu dei um tempo aqui no meu canal, com os vídeos, mas eu tive ativo muito no Instagram. No Facebook eu também dei uma diminuída, entro raramente, mas no Instagram eu estou sempre postando alguns stories, alguns textos que eu venho escrevendo durante esse tempo. Então, eu estou gravando esse vídeo para dizer a todos aí que tem algum tipo de problema e até os que estão em mar de calmaria nesse momento, que infelizmente, os problemas, eles sempre vão bater na nossa porta. O que eu estou dizendo, o que você vai fazer, como você vai agir quando os problemas batem na sua porta. Então, é sempre bom a gente estar preparado para poder fazer um bom combate, uma boa luta contra esses problemas. Então, a minha dica de ouro que eu posso dar, passar para vocês é busquem uma vida com Deus, que a gente sabe que o mundo está desse jeito, muitas guerras, muitas violências, acabamos de ter o caso, mais um caso terrível de um ataque às escolas com crianças. A gente está vendo no mundo guerras acontecendo, ameaças de guerras, muita violência. Então, assim, infelizmente, é uma palavra que está na Bíblia que está se cumprindo e a tendência é só piorar. Busquem ter comunhão com Deus em oração, lendo a palavra, mesmo que você não entenda muito, comece ali de Gênesis, leia como um livro, como um livro normal que você lê, do começo ao fim. Não pegue a Bíblia e abre no meio, e fale, Deus, me dê uma palavra hoje, abra no meio e leia. Tenha uma relação de Deus, com Deus, de amigo, de buscar intimidade com Ele. Leia do começo Gênesis e assim por diante. é o que eu estou fazendo. Eu já estou um pouco adiantado. Estou lendo já quase um ano todos os dias a palavra de Deus, a leitura, buscando sabedoria e sempre em oração com Ele. Às vezes, as respostas vêm rápido, as respostas podem demorar, mas Ele nunca deixa uma oração sem ser atendida. Tá bom, galera? Esse vídeo espero que ajude vocês em algum sentido, espero ter passado alguma mensagem bacana para vocês. Se deixei uma mensagem, algum incentivo, comentem aí, deixem seu joinha, compartilhem, comentem, se inscrevam no canal também, beleza? Estou voltando, mas estou voltando de uma forma diferente. ok? Espero que vocês gostem. E é isso aí. Valeu, brigadão, tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!